Item 21, processo 48.515, 44.2013.15, recurso administrativo interposto pela CASSOL Centrais Elétricas S.A. Em face do AIO 8 de 2010, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegados do Estado de Mato Grosso, que aplicou a penalidade de multa em ação fiscalizatória da PCH-Cabish 2. Diretor, doutor Romeu Damos Atchufino. Em 3 de dezembro de 2010, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegado do Estado de Mato Grosso, AGER, lavou alta inflação nº 8 de 2010 contra a CASSOL Centrais Elétricas Limitadas, após fiscalizar a PCH-Cabish 2 com multa de R$ 32.312. Em 30 de dezembro de 2010, recepcionou o CIL, recurso contra a autuação, por meio da qual a recorrente sustenta em síntese. Quanto à notificação, não há descumprimento, determinação, pois a própria ANEL se incumbiu de prestar informações à AGER e o agente fiscalizador deu por sanada às exigências, estando superadas as pendências. Também alega o agente que, quanto ao envio do acervo fotográfico, este foi examinado em outra fase da fiscalização. Quanto à AGER, pode constatar que as ações foram sanadas e, no mérito da autuação, não se cometeu qualquer infração. Alega também que os procedimentos de manutenção dos equipamentos são monitorados pelos fabricantes, que o cronograma foi aprovado e liberado ao funcionamento da PCH conforme a resolução 33-2012 e despacho a ANEL nº 157, também em 2002. A autuação encontra-se em desconformidade com a realidade fática ocorrida, não se amoldando ao real interesse perceptório da finalidade dos trabalhos a serem alcançados na busca da correção das irregularidades. E, por último, alega que é inegável a ocorrência de incidentes no rompimento da barragem do empreendimento, mas não se consegue vislumbrar, dando significativo, nem descumprimento das exigências ou, tampouco, prejuízo à comunidade. Em 3 de junho de 2011, a multa foi mantida no âmbito da análise do juiz de reconsideração. Em decisão final da AGER, manteve-se a autuação, sendo o processo encaminhado à ANEL em 19 de fevereiro de 2013. Em 11 de março de 2013, o processo foi havendo distribuído. Em 24 de julho de 2013, a SFG, por meio de memorando, recomendou a alteração do valor da multa para R$ 4.470,00, em face do reenquadramento das constatações nas infrações previstas na resolução 63-2004. Procuradoria? Trata-se de processo simples e que não houve consulta à Procuradoria. Então, como relatado, trata-se de fiscalização da PCH-CAB-X2, por meio da agência estadual conveniada, em que se apurou o descumprimento de regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação do empreendimento, a falta de informações solicitadas pela fiscalização quanto às ações necessárias ao cumprimento do cronograma aprovado e ao não cumprimento de determinação no prazo estabelecido. Na fase recursal, a SFG destacou que a AGER, em todas as suas instâncias, não aprofundou a análise do mérito ou das razões recursais por ter apurado a intempestividade das manifestações e por não ser observado qualquer vício de ilegalidade. Assim, as primeiras manifestações foram intempestivas, mas o recurso, ora em análise, foi protocolizado na agência estadual dez dias após o recebimento do ofício que certificou o agente da decisão da diretoria executiva da AGER, Mato Grosso, ou seja, dentro do prazo para a ANEL apreciá-lo. Em princípio, a ANEL não examinaria o mérito da autuação considerando a intempestividade original. E esta agência restringiu sua análise a preliminar do juízo de admissibilidade, mas entendo que há demonstração de circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. A reanálise por parte da ANEL considera adequada a motivação para cada penalidade e correta a base de cálculo utilizada para a fixação das multas. Entretanto, a fiscalização da ANEL demonstrou a necessidade de reenquadramento e agrupamento das infrações previstas na resolução normativa M3 do M4, para melhor condizer com o procedimento adotado pela SFG, conforme abaixo demonstrado. Aí tem a tabela que mostra para as diversas determinações e constatações a tipificação da resolução M3, para todas elas a melhor tipificação. Ainda que não tenham sido desconstituídas as constatações hora recorrente, deve-se promover a revisão recomendada pela SFG. Assim, considerando o faturamento estimado de pouco mais de R$ 885 mil anuais, as multas passam a ser as seguintes. Aí, no novo enquadramento, o novo valor da multa, que é exatamente o que sugere lá a SFG. Essa dosimetria segue, então, os padrões usuais utilizados pela SFG, o contexto narrado pela recorrente, bem como os critérios regulatórios do adequado enquadramento. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, o voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CACSOL, Centrais Elétricas Limitadas, em face do alto de infração nº 08-2010, lavrado pela AGR, reduzindo a multa para R$ 4.470,56, a corda vai ser recolhida com os acréscimos legais. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o proclame que a editoria decidiu por conhecer e dar parcial ao aumento ao recurso, no sentido de reduzir o valor da multa para R$ 4.470,56. Próximo hito.